Ariel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça A vida da submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano seu Você tem aqui no fundo, conforto até demais É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci É mais bolhado, eu sou um vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo a doa onde eu nasci Um peixe vive contente aqui debaixo do mar E o peixe que vai pra terra, não sabe onde vai parar Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato Não vou lhe contar, aqui no mar Ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos fritar Se os peixes querem ver o sol, comem cuidado com o anzol Até o escuro é mais seguro aqui no mar Aqui no mar Onde eu nasci, onde eu nasci Neste oceano, entre e saindo, tem tudo aqui Tem tudo aqui E os peixes param de nadar, quando é hora de tocar Temos a bosta, que é toda a nossa parte no mar Então só pra flauta e a carpa na arpa Só olhando baixo, melhor som no mar E aqui nos metais tem peixes demais Espere que temos mais Ninguém toca mal, nem o bacalhau A truta, dançando o preto Dançando até o salmão Vem para o salão E olhem quem vem soprar Vem para o salmão Até a sapinha, entra na minha e vem cantar E se eles têm montes e areia Nós temos coro e ceia Qualquer molusco, sempre que eu busco, sabe montar Até a lesminha, sai da coxinha e vem dançar Caracolzinho, tira um sonzinho Por isso a gente tá aqui, é que vai com o programa Pela luma a pintar Legenda Adriana Zanotto